O governador Romeu Zema visitou ontem a cidade de Carangola O município da Zona da Mata foi um dos mais afetados pela chuva forte dos últimos dias Mais de 1.100 pessoas estão desalojadas e a prefeitura decretou situação de emergência Romeu Zema se reuniu com o prefeito da cidade e visitou moradores e comerciantes Nas redes sociais ele compartilhou fotos da visita e garantiu o apoio do estado para a reconstrução da cidade Zema ressaltou que é importante dar assistência às famílias que estão com dificuldade com a ajuda humanitária E também retirá-las das áreas de risco Não tivemos vítimas, o que já não deixa de ser algo reconfortante Com o estado de emergência, o estado vai dar total apoio ao município Solicitarmos verbas para que as vias públicas, as pontes e outras estruturas que foram afetadas Possam ser reconstruídas o quanto antes Carangola decretou situação de emergência por causa da chuva 35 pessoas estão desabrigadas e cerca de 1.100 desalojadas De acordo com a empresa responsável pelo abastecimento de água A principal adutora da cidade ficou destruída Carangola opera com apenas 50% de capacidade de abastecimento A previsão é de que a situação volte ao normal em no mínimo 15 dias O nível do rio Carangola começou a subir na última sexta-feira e tomou a conta das ruas A região central e vários bairros ficaram debaixo d'água Uma das ruas principais da cidade, totalmente tomada pela água O corpo de bombeiros precisou usar barcos movidos a motor para prestar socorro à população Segundo a corporação, 46 pessoas foram resgatadas em situação de risco No bairro Lacerdina, uma casa desabou Cinco pessoas estavam dentro do imóvel Entre elas, uma criança E ninguém ficou ferido O governador reforçou que é necessário encontrar uma solução a longo prazo Para que os problemas com a chuva não sejam recorrentes Com a declaração de situação de emergência no município As verbas para a reconstrução da cidade vão ser liberadas Assim que a prefeitura fizer os levantamentos dos prejuízos Carangola não pode conviver com esse tipo de risco todo verão O ano passado tivemos o problema, esse ano o problema intensificado E nós precisamos encontrarmos para o futuro algo que possibilite O cidadão de Carangola viver tranquilo mesmo quando cai a água do céu Mas existe um valor, uma quantia investida? Esse valor vai depender do levantamento A prefeitura vai ter de fazer todo o levantamento De quantos metros de pavimento foram destruídos Quantas pontes foram afetadas Acho que até as estradas rurais ainda vai depender de avaliar danos A informação que temos é que ainda há pessoas isoladas em determinada área rural Então com o tempo, com os dias, com certeza nós teremos esse dado E será um número público Tanto para a prefeitura quanto para nós E vamos correr atrás para que a prefeitura tenha condição De recompor aquilo que foi destruído o quanto antes Está aí portanto o governador de Minas Gerais, Romeu Zema Acompanhando de perto aí os estragos provocados pela chuva em Carangola Acompanhando de perto aí os estragos provocados pela chuva em Carangola E aí E aí